Ivana Eudir, você comprou um apartamento aqui no Residencial Bosque do Butantã. Como é que foi pra aquisição, pra fazer o financiamento, demorou? Como é que foi? Foi muito rápido. Preparei a documentação, em seguida já houve essa aprovação. Já rapidinho eu tava assinando na caixa e estou super feliz. Ah, claro que tá super feliz. Vai entrar no apartamento definitivo e você vai ficar feliz também quando comprar o seu aqui no Residencial Bosque do Butantã. Tem fácil acesso pela Eliseu de Almeida, você vem por ela, vai passar o Shopping Butantã, vai passar o macro. No primeiro farol à direita já tem placas indicando sobre o empreendimento. O condomínio é um condomínio fechado, com piscina, playground, salões de festa, salões de jogos, churrasqueira, com quiosque, tem praça de esporte com pista de cooper e tem um bosque, imagine você, com árvores frutíferas. Pra esse apartamento de três dormitórios, sala pra dois ambientes com terraço e cozinha tipo americana com uma vaga de garagem. Quanto é que você paga? 61.500 reais esse preço é à vista. Tem a reserva de 2.500 reais, pode ser dividida, você dividiu essa reserva? Foi, dividi. Tem as mensais de 360 reais e o saldo, que foi o que você fez também, né? Ainda eu usei o fundo de garantia. Ótimo, junto com a caixa o saldo, 59.000, o seu também foi assim? Foi, foi assim. Perfeito, pode usar o fundo de garantia como a Ivanilde fez, sem intermediária, sem parcelas de chave, sem nada. Incorporação, construção e vendas é Conengue e o endereço é Bartolomeu, bom número 300, o telefone 3751-8081. Quem sabe você também não vai comprar o seu aqui.